Olha só, o departamento do DENARC está em diligência através de mais uma operação aqui na capital. O Tony Black está ao vivo e tem atualizações pra gente. Oi Black, quais as informações? Que operação é essa? Onde é que você está nesse exato momento? Muito bom dia, minha preferida. Muito bom dia a você que está do outro lado da telinha da TV. Nós estamos, pra moral, muita movimentação aqui de policiais militares, de policiais civis, exatamente o pessoal da DENARC que está aqui e temos já algumas prisões, as primeiras imagens. E logo mais vamos conversar aqui com o delegado que está comandando aqui. Nós temos policiais aqui também, Rony, são vários policiais em pontos estratégicos. Aqui já temos prisões, a gente vê ali o pessoal do ADEP conversando com muita gente sentada ali naquela residência. Nós já temos algumas prisões também, a presença do BEP, são policiais militares, são policiais civis aqui. E a qualquer momento nós vamos chamar porque nós vamos conversar com os delegados que estão por aqui. Aqui é pra gente mostrar a movimentação. Muita gente, ó, nas casas aqui, Marlon, mostra aqui. Muita gente aqui, mas o detalhe é que nós tivemos já prisões aqui no Promorá. E já já a gente traz detalhes, Trey. Se você comanda daí, qualquer novidade, nós vamos chamar. Você. Obrigada, Black. Segue aí uma operação na região sul da nossa capital. Realmente a gente sabe que o DENARC atua contra o tráfico de drogas, então realmente deve se tratar de uma operação relacionada a isso, alguns alvos ali já presos. Black, segue daí. Qualquer novidade, você entra aqui dentro da nossa programação com essa atualização para o nosso telespectador. O DENARC está em diligência através de mais uma operação aqui na nossa capital. Tony Black, ele está ao vivo na zona sul de Teresina com informações pra gente. Ô, Black, quais as atualizações? Quantas pessoas já presas? O que você tem de informações pra gente? O que você tem de informações pra gente? Olha, quem vai dizer, minha preferida, é exatamente o delegado Samuel. Ele está aqui ao meu lado, vai dizer quantas prisões, ele vai dizer qual a situação e quantas pessoas estão sendo procuradas exatamente nesta vila que eu descobri agora, que é a vila do Irenio. Fica aqui ao lado do Promorá. Bom dia, você está ao vivo. Quantas prisões? Esta, Draco, número? DENARC. DENARC. DENARC 44. 44. Vila do Irenio, justamente por ele ter uma relevância, como traficante, acabou exercendo um determinado poder aqui nessa região, tanto que toda essa vila passou a receber o nome dele. Onze mandados de prisão, seis cumpridos até o presente instante, balança de precisão e droga apreendida. Delegado, e ele fugiu? Por enquanto, se encontra foragido e as nossas equipes à procura dele. Agora, três detalhes, é o seguinte, eu vi ali o delegado, é que ele estava conversando com um lá que estava se passando por mudo, mas era que estava com a droga na boca e aí só era, queria levar o delegado na conversa. Aí o senhor não caiu, né, delegado? Não era na conversa porque estava mudo, né? Ele estava com a droga realmente na boca? De fato, essa situação aconteceu, fingindo ser mudo e estava escondendo uma quantidade razoável de droga na boca. O senhor fez essa linguagem do mundo? Equipe do delegado Edivan encontrou. Tá certo, obrigado aí, portanto, ao delegado Samuel, três, portanto, as prisões e aqui, a Vira do Irã, nós continuamos por aqui. Olha, a movimentação grande. Olha, nesse momento aqui o delegado recebe droga aqui, ó. Vem aqui, recebe droga aqui. Essa droga aí que mostra aqui. Que droga é isso aí, delegado? Que droga é isso aí, delegado? Aparentemente, Skank, é claro que ainda vai ser periciado. É como a gente estava falando, na verdade, toda essa operação ainda tem diligências por acontecer. Então a gente vai dar prosseguimento. Tá certo, olha aí, nas mãos do delegado, chega aí essa droga, a droga é entregue e aí ele, com certeza ele conhece, Skank, a droga encontrada nesse momento aqui na Vila do Irã. Olha, Três, eu volto com você e a qualquer momento a gente volta a chamar. Comanda daí que eu fico por aqui, Três. Vai, minha preferida. Comanda daí. Obrigada, Black, pelas informações. Qualquer atualização, você volta sim aqui com a gente dentro do Piauí Noir. Operação importante acontecendo na zona sul de Trezina. Como eu disse a você de casa, o DENARC trabalha contra o tráfico de drogas. E esse flagrante, o Tony Black, trouxe aqui pra você. Isso é transparência, essa sensação de segurança que a nossa população precisa.